Música Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Só vocês, bem suave, fechando os olhos Incendeia a minha alma Isso, meu povo Incendeia a minha alma Senhor Bem suave, só você Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Que a força nos venha do céu Que o Espírito Santo Repouse sobre cada um de nós Nessa manhã Que possa abrir as nossas Inteligências Para que possamos compreender A sua palavra Para que possamos Descobrir através do Evangelho O verdadeiro caminho da felicidade Quando Deus age em nós Ele nos encaminha Para a realização humana É fruto do Evangelho Em cada um de nós Vivermos É fruto do Evangelho Em nós Encontrarmos o caminho Que nos realiza Que nos faz felizes Peça hoje ao Senhor Que este Cairó Seja para você Um tempo de graça Um tempo de encontro com Ele Que você saia daqui Mais feliz Do que quando chegou Amém? Mais felizes Do que quando Aqui chegamos Trouxe a Bíblia hoje? Muito bem Então pode abrir a palavra Muito embora você já conheça de cor Esse texto Mas eu gostaria muito Que você me acompanhasse Com a sua Sagrada Escritura Mateus capítulo 5 É o Novo Testamento Viu? Mateus fica no Novo Testamento Mateus capítulo 5 Quem não tem a Sagrada Escritura Em mãos Vai prestar bem atenção Para você saborear Cada palavra Desse Evangelho lindo Dessas palavras Dessas palavras Poderosas Que Jesus pronunciou No alto de uma montanha E não foi por acaso E não foi por acaso Essas palavras Combinam Com a geografia De onde foram ditas O Senhor O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Narrado segundo Mateus Pode ficar sentado Não tem problema não Vendo Jesus Vendo Jesus Porque serão Porque serão consolados Bem-aventurados Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Porque serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados sois Quando por minha causa Vos injuriarem E vos perseguirem E mentindo disserem Todo mal contra vós Regozijai-vos e exultai Porque é grande O vosso galardão Nos céus Pois assim Perseguiram aos profetas Que viveram Antes de vós Palavra Da salvação As palavras do Santo Evangelho Perdoem Os nossos pecados A vida nos ensina Que não tem receita mágica Para ficar feliz Aliás Enquanto a gente cantava Essa música Pedindo o Senhor Que nos curasse Onde que estão Essas crianças Nessa barulheira Gente É aqui entre nós Ou lá no fundo Se alguém está perto delas Pede para elas falarem Mais baixinho Isso Já resolveu Pôr ordem na paróquia Senão o negócio Fica bagunçado As crianças Serão muito bem-vindas Eu sempre gosto De dizer isso As crianças Serão muito bem-vindas Nos acampamentos De adultos Desde que elas Estejam monitoradas Por adultos Responsáveis Que não deixem Elas perturbarem Aqueles que vieram Para viver o acampamento Concordam comigo? Eu gosto de criança Mas a gente sabe Que criança No lugar errado Ela tira a nossa atenção Gente Eu tenho tanto zelo Pela pregação Eu tenho tanto zelo Pela oportunidade Que nós temos De estar aqui juntos Que eu vou fazer De tudo Para que você Fique Com condições De o Espírito Agir na sua vida Isso é uma responsabilidade Nossa É uma responsabilidade Da canção nova Nós precisamos Zelar pelo nosso ambiente Para que O Espírito Santo Tenha condições De agir em nós E a quietude O silêncio Fazer as coisas Do jeito certo É a gente Colaborar humanamente Para que Deus Tenha oportunidade De agir em nós É igual Quando a gente Vai à missa Que as crianças Ficam correndo Ali na frente Aquilo distrai Se se dispuseram A ir Então terão De viver A disciplina Do lugar Para isso Existe a missa Das crianças Onde elas Poderão Eu sei Que o desafio É grande Mas nós Vamos vencer Mas a gente Dizia Que não existem Fórmulas Mágicas Para a gente Ser feliz Enquanto a gente Rezava A gente pedia Que Deus Nos curasse Que nos libertasse De tudo aquilo Que precisa ser Libertado E curado Em nós Sabe Minha gente Eu tenho No mundo Em que nós Vivemos No contexto Em que nós Vivemos Nós precisamos Ser curados Primeiramente A respeito Do que nós Consideramos Ser feliz É uma cura É interessante Porque a conversão Eu já cansei De falar isso Para vocês A conversão É a substituição De pensamentos Antigos Por pensamentos Novos Mas qual é A novidade Que substitui O que é antigo É Jesus Nós somos Filhos Do antigo Testamento Que foram Rebatizados Rebatizados Não Que foram Mergulhados Na vida nova De Jesus Então Nós somos Então Desde Jesus Os filhos Do novo Testamento A novidade Que veio Para substituir O que é antigo É Jesus As crianças Continuam gritando Alguém vai pedir Por gentileza Que elas não Gritem mais Vocês aí Que estão subindo A escada Vamos ficar quietinho Agora Por gentileza Vocês que estão perto Fala que eu estou pedindo Para elas Elas estão falando Muito alto Pode subir A escada Em silêncio Alguém Por gentileza Chegue perto E diga Que eu estou pedindo Isso Bonitinho Obrigado Parceirão Nós somos Filhos Dessa novidade Jesus É a boa Notícia Ele Substituiu Um jeito De viver Antigo Um jeito Religioso Antigo De ser E a conversão É a substituição Desses conceitos Muitas vezes Arraigados Dentro de nós Que não são cristãos São pagãos O que é uma coisa Pagã? Que não recebeu O tempero Não é lá em Minas O feijão pagão? Tem uma coisa Mais sem graça Que feijão pagão? O feijão pagão Ainda não está com sal Ainda não está temperado Mas na hora Que a gente dá Uma fritadinha No alho Põe uma cebolinha Um louro Como eu gosto De louro No feijão Você vai incrementando O feijão E ele deixa De ser pagão É saudável Doutora? O louro? Ai que bom E o bacon? Então não batiza ele Com bacon Não O feijão Quando ele é pagão Ele está Em soço Sem tempero Sem graça Minha gente Na nossa cabeça Existem muitos conceitos E pensamentos Que ainda são pagãos Por quê? Porque nós não estamos Totalmente convertidos Ao Evangelho E não é nenhum problema A gente reconhecer isso Problema É a gente viver Fingindo que a gente É cristão Sem ter coragem De tocar Na conversão Dos conceitos Que nos regem É a famosa mudança De mentalidade Que São Paulo falava São Paulo era um homem Muito culto São Paulo foi o grande homem Ele foi o grande Intelectual do Evangelho Foi ele que olhou Para as atitudes De Jesus Para os gestos De Jesus Para as palavras De Jesus E criou teologia Em torno de tudo isso Para que as comunidades Pudessem ser instruídas Você já ouviu Lá no Atos dos Apóstolos Aquela grande questão Entre a igreja de Pedro E a igreja de Paulo Já ouviram falar No já Parecia que existia Uma briga Entre as duas igrejas Na verdade Eram duas perspectivas Diferentes De compreender o Evangelho Pedro Um homem Que não tinha estudo Mas que tinha Uma profunda experiência De Jesus De Jesus E Paulo Um homem Que não chegou A conhecer Jesus Como Pedro chegou Mas que tinha Condições Intelectuais Culturais De ajudar Pedro A significar Tudo o que havia Acontecido com eles Então eram os práticos E os teóricos Não que São Paulo Fosse um homem teórico Não Ele viveu o Evangelho Na sua prática Mas São Paulo A grande contribuição Que ele deixa Para nós É justamente Ele refletir Com profundidade As ações As palavras E os gestos De Jesus Para nos dar O instrumental Naquela época As comunidades Para quem ele escreveu As cartas E para nós Nos dias de hoje Para que a gente Tenha condições De continuar Avançando No nosso processo Cristão Que é o que ele Chamou de Mudança De mentalidade Você permitir Que os seus Conceitos Antigos Pagãos Sejam Batizados Pelos conceitos De Jesus E um deles É a proposta Desse acampamento Ou Cairó Sei lá o que é isso Já estão aqui Desde ontem Já virou É acampamento Construindo A felicidade Mas o que é Felicidade Meu pai? O que é felicidade? Precisamos Tomar muito cuidado Porque muitas vezes Nós como cristãos Estamos dobrando Os joelhos No chão Para pedir a Deus Felicidade Mas uma felicidade Que não foi batizada Pelo evangelho Ainda Ah eu queria Para mim ser feliz Eu tenho uma casa Bonita Eu tenho um iate Eu ter bastante dinheiro Eu namorar Bastante Isso é um conceito De felicidade Para algumas pessoas Estou errado? Rapaz Felicidade Mesmo É se meu cabelo Fosse liso Ah eu ia ser mais feliz Se eu fosse mais moreninha Felicidade Se você for esmiuçar Você vai encontrar Os mais estranhos Tipos de felicidade Ah se eu mudasse meu nome Eu ia ser tão mais feliz Muitas vezes Nós estamos Pautando A nossa vida Em conceitos Pagãos A gente quer ser feliz A gente pede a Deus O dom de ser feliz Mas o que que nós esperamos Que Deus venha nos dar Realidades pagãs Achando que isso É o verdadeiro significado Da felicidade E por isso Tantas vezes Não nos sentimos felizes Por isso Tantas vezes Não sentimos Os efeitos Do evangelho Em nós E aí Jesus Reúne os seus amigos E dá uma lição Sobre o que significa Ser feliz Que você sabe Que essa palavra Tem uma outra tradução também Bem-aventurado É aquele que está Bem encaminhado Mas você também Já ouviu Essa pregação Esse evangelho Começando com a palavra Feliz Aquele Mas aí Quando você começa A escutar O que que Jesus Está dizendo Que é ser feliz Você torce o nariz Para ele Feliz Os humildes De espírito Porque deles É o reino Dos céus O que que é Humildade Humildade Vem da palavra Humus Que quer dizer O esterco Que fertiliza O chão Que faz crescer Alguma coisa Que significa isso Para a vida cristã A humildade Está associada A felicidade Sim A felicidade Entra na nossa vida Pelas portas Da humildade Sim É um preceito Cristão Então meu filho Minha filha Quer ser feliz Quer ser feliz Desça do salto Da arrogância Arrogante Não pode ser feliz De maneira cristã Você pode até Alcançar uma felicidade Mas pagã Não se iluda Se você alimenta Arrogâncias Dentro do seu coração Você ainda não está Experimentando a felicidade Cristã Que a humildade Pode trazer Gente O mundo é tão diabólico O mundo é tão diabólico Nós estamos cercados Por estruturas Tão diabólicas Que o diabo Está entrando Dentro dos discursos Religiosos E nos tornando Arrogantes Essa é uma Grande cilada Do diabo Nos dias de hoje Colocar arrogância Nos corações Religiosos Colocar arrogância Nos corações Pregadores Colocar arrogância Nos corações Pastores Porque ele sabe Ele é astuto Que se a pregação Estiver Saindo de um coração Arrogante Ela vai gerar Felicidade pagã Que não salva Que não tem o poder De nos levar Ao céu Que não tem o poder De nos redimir Mas uma felicidade Que vai nos entorpecer Por alguns dias A partir de ilusões Transitórias Que em nada Poderão Nos fazer Ficar felizes Com a gente A arrogância No discurso Religioso Hoje Provoca guerras Provoca destruição Provoca separação Entre aqueles Que dizem Que se amam Mas como é que Nós vamos anunciar A nossa verdade Sem ser arrogantes Padre Do mesmo jeito Que Jesus fez Que encontrou As piores pessoas No seu tempo Com amor no olhar Com misericórdia No seu jeito De acolher E nós precisamos Aprender Urgente Porque muitas vezes Nós perdemos As pessoas Porque nós Não somos capazes De reconhecer Que a nossa arrogância É um fruto Do diabo Na nossa vida Que quando você Por causa do evangelho Que você vive Se sente melhor Que os outros Ou se sente No direito De apontar o dedo E achar Que você tem O pleno conhecimento Da vida do outro O que é isso? O que eu sei Da sua vida Aquilo que você Me permite Saber Mas entre O que você é E o que Deus Sabe de você Há um abismo De misericórdia Nos separando Minha gente Como padre O meu desafio O tempo todo É esse É olhar De maneira amorosa Para a humanidade Olhar De maneira amorosa Para as mazelas Humanas Não no sentido De querê-las Para mim E cultivá-las Sem nenhuma responsabilidade Não se trata disso O cristianismo É o tempo todo Proposta honesta De superação De limites Mas ninguém Supera os seus limites Se antes Não os abraçá-los Se antes Não for capaz De amar a miséria Que há em você Para que a partir Do amor que você Sente por ela Num gesto de compreender-se À luz do Espírito Você ter condições De superar-se Dia a dia Num processo de fé Que nunca vai ter fim E porque nunca tem fim Eu nunca tenho direito De dizer Eu estou pronto E porque estou pronto Eu sou melhor que você Não A humildade É o primeiro passo Para que essa felicidade Chegue em nós Amém Glória a Deus mesmo A humildade É o primeiro passo Para que essa santidade Chegue na nossa vida Para que essa felicidade Possa ser experimentada Oh minha gente É tão fácil A gente se sentir arrogante É tão fácil Olhar Para aqueles Que trabalham Para nós Como se eles fossem Os nossos escravinhos É tão fácil A gente humilhar Aquele que Não teve as mesmas Oportunidades que nós É tão fácil Você se sentir melhor Do que o outro Por aquilo que você Já estudou Por aquilo que você Já sabe Por aquilo que a vida Lhe deu a oportunidade De construir É tão fácil Você olhar de cima Mas o caminho é inverso A felicidade Que esse olhar arrogante Pode nos dar Ela é temporária E vai chegar O momento da vida Em que ela não vai Te alimentar mais É a decadência Dos grandes reinos É a decadência Natural Dos grandes impérios Que depois que cresce Sobe, 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 sobe Não tem para onde mais subir Só existe um destino Cair Tem gente que se acha O pavão do reino Eu sou o mais bonito Eu sou o mais inteligente E agora todo mundo Vai ter de me aturar Só que se esqueceram Que o pavão Que anda hoje No jardim enfeitando Vira espanador amanhã E a palavra de Jesus Nos ensina A viver o momento Que você é pavão No jardim Mas sabendo Que você é espanador No outro dia Que o que te alimenta É muito mais Do que uma realidade Aparente Que o que te alimenta É muito mais Que uma maquiagem no rosto Uma festa bonita Para você participar Amigos reunidos É no momento Do despojamento Que você vai saber Se a felicidade Que você construiu É cristã Ou se é pagã É no momento É no momento Em que você tiver Que se despojar De tudo Que você tem De tudo Que você é E sobrar Apenas você De tudo Que você faz Desculpa E só restar Você É aquele momento Em que você terá De dar notícias Sobre você Porque o pior julgamento Que nós podemos sofrer Na vida Minha gente Não é o que o outro Faz de nós O pior julgamento Que nós podemos enfrentar Na vida O pior tribunal É você mesmo Diante do espelho Num determinado momento Da vida Se perguntando E aí Valeu a pena Ter vivido? Construiu felicidades Sólidas? Ou você Desperdiçou a sua vida Correndo atrás De felicidades pagãs? Foi humilde? Isto é Permitiu que o seu jeito De ser Pudesse fazer Crescer vida Ao seu redor Foi o esterco Do mundo Fez crescer Ao seu lado Quem Deus Colocou na sua vida Aquele funcionário Que um dia Chegou na sua casa Sem saber ler E escrever E você descobriu Que ele não era Apenas um ser humano Que podia fazer As suas necessidades Satisfazer Os seus desejos Mas ele era um ser humano Que precisava Muito mais de você Do que você dele E naquele momento Você se sensibilizou Para dar a ele A oportunidade De superar-se De estudar Oh minha gente Eu não sei Se pode haver algo Mais prazeroso Nessa vida Do que você olhar Para as pessoas Que passaram Pela sua história E você descobrir Que elas ficaram melhores Depois que passaram Por você Da mesma forma Como não sei Se pode haver Uma coisa mais triste E decepcionante Do que você olhar Para aquela pessoa Que passou pela vida E você ter de admitir Que ela ficou muito pior Por causa de você A nossa humildade Vai sempre atrair As pessoas Para Deus Para descobrirem O verdadeiro sentido Das coisas Não adianta Não adianta você querer Se enganar Com essa história De felicidades temporárias A verdadeira felicidade Nasce da nossa humildade Da capacidade Que a gente tem De se acolher E de acolher o outro De não permitir Que nenhum sentimento De arrogância Que nenhuma prepotência Se hospede Dentro de nós Que norteie O nosso jeito De tratar as pessoas Nós queremos muito Um mundo melhor Mas a gente não quer Fazer o esforço Que cabe a cada um De nós Que história é essa Então Essa humildade É necessária demais Para que você Seja feliz Quero ter um coração Puro Quero ter um coração Humilde Feliz é você Que chora Porque será Consolado Jesus parece Está meio louco Aqui Como é que eu posso Me considerar feliz No momento que choro É que na verdade O choro Está intimamente Associado A humildade É o reconhecimento Físico De que em você Existe uma fragilidade Também isso É um fruto Diabólico Do mundo Nos dias de hoje Quando ele nos ensina Que a fragilidade É feia É desagradável Que nós nascemos Para ser fortes Que nós nascemos Para o sucesso Que nós nascemos Para isso Para aquilo E até mesmo Volto A um discurso Religioso Que só fala Disso Que se você Ficar amigo de Deus Você vai fazer sucesso Você vai enriquecer Você vai isso Vai aquilo Mas e o cultivo Das outras riquezas Aquelas que passam Pelo nosso coração Aquelas que nos qualificam Este é o verdadeiro Sentido Do discurso Religioso É nos enriquecer Por dentro Minha gente Toda e qualquer riqueza Que nós alcançarmos Externa Material E não é nenhum problema Você trabalhar Para isso Todas essas riquezas Só terão sentido Se você estiver feliz Com o coração Que tem De nada vale Uma casa bonita De nada vale Se ela não estiver Habitada Por pessoas Que se amam E o amor Vem É nas lágrimas Que nós choramos E Jesus sabe disso Que o amor Só se constrói A partir do momento Que nós temos disposição De enxugar as lágrimas Uns dos outros Que o amor Não é construído Somente nos sorrisos Por isso Bem-aventurados E serão felizes Aqueles que tiverem Coragem de chorar Uns pelos outros Que serão misericordiosos No momento da dor Que tolerarão A tristeza do outro Porque sabem Que a tristeza É um instrumento natural Do processo humano Para crescer Essa felicidade Empacotada Essa felicidade Empacotada Mágica Que nos dispensa Da necessidade De chorar De lutar Diariamente Isso é mentira Ninguém pode ser feliz Sem esforço Sem luta diária Eu tenho medo Dessa geração Que nós estamos Educando A partir Dessa filosofia De vida Tem que ser feliz Ah, agora tem que ser feliz Qualquer coisa Que te incomoda Não, joga fora E isso inclui pessoas Nessa geração Não existe espaço Para o incômodo Tudo que nos incomoda Nós queremos ficar Livre logo disso Porque nós não estamos Podendo perder tempo Nós vamos ser felizes Gente Tenho medo Dessa geração Que está sendo educada A partir das pílulas A tristeza É um processo Absolutamente normal Na nossa vida Mas a mentalidade Diabólica de hoje Está dizendo que não Mais de uma semana triste Ah, você vai ter que tomar Um remedinho O quê? Oito dias? Ah, já estou no meu Rivotril há muito tempo Onde foi que arrumaram Essa história Que a gente não tem o direito Mais de ficar triste Onde foi que arrumaram Essa história Que a vida vai ser fácil Que a felicidade Consiste em você Não ter problemas E que os problemas Podem ser facilmente Resolvidos Com um comprimido Porque você fica Alegrinho Depois que toma Letárgico O mundo pode cair Ah, eu estava precisando De mais daquele medicamento Padre Está certo? O doutor está aqui E nós sabemos Que a medicina Evoluiu para isso Para nos ajudar A enfrentar Esses momentos difíceis E para isso Existe medicamento Sim Mas para isso Tem que ter critério Os nossos médicos Muitas vezes Estão mais loucos Do que nós Receita Remédio Numa facilidade Manda a gente Ficar entorpecido Dia e noite Tem muito médico Mais louco Mais doente Que você Cuidado Não tenha medo Das tristezas Que fazem parte Do seu processo Minha gente Antes de procurar A pílula Procure dentro De você O que realmente Está acontecendo Por que você Está tão incomodado Por que você Parou de dormir Por que você Está tão triste Não seja estranho A si mesmo Chore E no momento Que você chorar Busque entender Interprete Essas lágrimas Que estão caindo Porque são elas Que lhe darão Os caminhos Da sua mudança Bem-aventurados Os que choram Sem precisar Ir para um velório Que nós estamos Proibidos de chorar Já falei isso Estão retirando O nosso direito De ser frágeis Olha Tudo com o zoião Desse tamanho Para a gente Nós estamos Ficando estranhos A nós mesmos Por que? Porque nós estamos Mergulhados Numa mentalidade Pagã Cujo cristianismo Não está Contemplando A realidade Humana E cristianismo Que não contempla As realidades Humanas Aliena Não serve para nada Nos retira Do eixo Da história Sabe Eu Tenho falado Essa semana Nós estamos No trecho Na estrada Desde domingo Cada dia Num lugar E ao longo Dessa semana Deus me suscitou Uma frase Que eu falei Em todos os eventos Que nós tivemos E vou falar Aqui para vocês Se mil vezes Eu tivesse De escolher Ser cristão Mil vezes Eu escolheria Tenho um profundo Respeito Pelas outras Religiões Tenho um profundo Respeito Por quem não Crê da mesma Forma que eu Tenho um profundo Que é respeito Pelos que são Cristãos Mas são diferentes De mim Mas preciso Lhe dizer Que a cada Dia que passa O meu fascínio Pelo cristianismo Na sua capacidade De unir Realidades celestes E realidades humanas Me fascina Cada vez mais Cresce cada vez mais Dentro de mim É maravilhoso Minha gente Saber Que Deus senta A margem Do meu rio Do rio Da minha vida E chora comigo As minhas dores É maravilhoso Dar a Deus A liberdade De ser Ele Quem é De não ser Um Deus Que se move Pelas minhas vontades E pelas minhas rezas Muitas vezes Desequilibradas Que fique pedindo Para Ele Felicidades pagãs E depois Fica chateadinho Porque Ele não fez O que eu pedi Para Ele Eu não quero Viver um cristianismo Que me coloque Diante de um Deus Que eu considero Muito mais inteligente Do que Ele Eu não quero viver Esse cristianismo Não Onde eu me interpreto Mais sábio Que o próprio Deus No meu próprio No meu próprio jeito De rezar Oh meu Deus Ele está tão sofrido Faz alguma coisa Olha só a situação Dele Como se eu soubesse O que é melhor Acontecer Eu não quero Esse cristianismo Para mim Que perde a fé No momento Que o meu paciente De crâncer Morre Porque eu pedi Que ele não morresse Eu não quero Essa fé Que me infantiliza A ponto de pensar Que Deus vai realizar Todas as minhas vontades Ele não vai realizar As minhas vontades Você sabe por quê? Porque Ele me ama E quem ama de verdade Não realiza as vontades Do outro De maneira que Ele quer Vai realizar as vontades De acordo com as minhas necessidades Dê a Deus liberdade De ser Ele Quem é Ele sabe muito mais Do que você sabe Sobre você mesmo Vocês já me escutaram Falar daquela grande mudança Que Deus realizou No meu coração Em Pentecostes O ano passado Lembra que eu contei Para vocês? Já falei várias vezes No meu programa Qual foi a grande mudança Que Deus realizou Na minha vida Naquele Pentecostes? Primeiro Foi pensar O projeto do CD Estou Aqui Que depois se transformou No projeto Queremos Deus Que é o trabalho Que nós realizamos Aqui na Canção Nova Para mim Minha gente O DVD E esse CD Queremos Deus É a grande É o grande filho De tudo aquilo Que Deus realizou Na minha vida Há dois anos atrás Lá em Jerusalém Quando eu me senti Fisicamente Visitado Pelo Espírito Santo E uma coisa Mudou aqui dentro De mim E sabe o que foi? A principal mudança Que Deus Realizou na minha vida Deus disse Para mim assim Claramente Como se eu pudesse Escutar a voz De um outro homem Padre Fábio Não tenha medo Dos meus não Quando a vida Lhe proibir De fazer aquilo Que você quer Quando o seu projeto Não der certo Como você gostaria Que fosse Porque eu O teu Deus Vou te dizer Sim Quando lhe dizer Não Eu vou lhe proteger Através do meu não E eu assumi Isso Como um projeto De vida Você não sabe A paz Que eu estou Vivendo Você sabe Por quê? Porque tudo aquilo Que eu luto Para que Aconteça Para que seja De acordo Com aquilo Que eu pensei Quando não Acontece Eu tenho Certeza É minha fé Faz parte Hoje Da minha profissão De fé Que é Deus Me protegendo Aquilo não seria Bom para mim E ele vai me dizer Sim Quando me diz Não E assim Eu vou sendo Feliz Porque eu não Vou ficar lá Aconteceu Que ingratidão Meu Deus Vira as costas E continua Vamos ver O que ele disse Aqui Você já parou Para pensar Como você Fica paralisado No seu processo De fé Porque você Fica insistindo Que Deus Dê exatamente Aquilo que você Pediu para ele Você já parou Para pensar Que muitas vezes Você não é feliz É porque você Insiste Que Deus Faça na sua vida O que você Considera importante Para a sua felicidade Ele sabe muito mais Do que você É só você Viver bonitinho Faz a lição De casa Levanta todo dia De manhã Escove esse dente Que ninguém merece Mal hálito Lava essa cara Toma um banho Faz alguma coisa Por você E vai viver Vai fazer de tudo Para ser humilde Nas pequenas coisas Vai jogar fora Essas sacolas De arrogância Que muitas vezes Nós levamos Com a gente Vai tratar bem As pessoas Que vivem com você Que lhe prestam serviços Ou a quem você Presta serviços O evangelho É muito simples No dia a dia Minha gente É a gente não matar É a gente não fazer fofoca É, esse é mais difícil A gente não desejar O mal do outro É a gente preservar A própria saúde É a gente se alimentar Bonitinho Por quê? Porque eu sei Que meu organismo Precisa de saúde Eu fazer de tudo Para que a minha cabeça Esteja bem Quando os sentimentos Opressivos Os pensamentos Opressivos Me vierem Eu vou Eu vou ocupar A minha cabeça Com coisas boas Eu vou chorar Eu vou jogar fora Aquela tristeza Que está me aporrinhando Para que eu não precise Das pílulas Que me entorpecem Porque nós não queremos Esse cristianismo De fachada Pagão Isso é muito duro De dizer Mas é uma verdade Em muitos cantos Do mundo O cristianismo É pagão Porque Deus Já está fora Da história O evangelho Não faz parte Do projeto Tem muito cristão Que vive Sem o evangelho Criou Uma forma Parte Secundária Mas está aqui Se você quer ser feliz Prepare-se Para a dureza Das bem-aventuranças Que isso aqui Não é moleza Não Jesus fala Que para a gente Ser feliz Nós temos De ser humilde Nós temos Que chorar Nós temos Que ser mansos Ai meu Deus do céu E o que eu faço Com essa braveza Converte Pensa duas vezes Antes de achar Que você está magoado E que você tem o direito De gritar com o outro Põe na coleira Tem de ser manso E mansidão Não significa Aquela coisa Frouxa Não Viu Gente frouxa Está lá Tanto faz Está indo para ver Não Mansidão No sentido De ser capaz De dominar Todas as paixões Que você tem Dentro de você Que muitas vezes Lhe motivam A ser o pior Ser humano do mundo Ser manso E humilde De coração Essa é uma receita De felicidade Que é brava De ser seguida Jesus disse Que é feliz Quem tem fome E sede De justiça Em outras palavras Quem está sendo Injustiçado Se quiser Você pode pegar Sua sacolinha E ir embora Foi o que os discípulos Fizeram Você sabe Que depois De determinado Momento de convivência Com Jesus Alguns discípulos Cascaram fora E aí Jesus Olha E fala assim Por que vocês Não vão também Pega sua sacolinha E vai embora Você não é Obrigado a ser Cristão Você não é Obrigado a ser Humilde Você não é Obrigado a ser Manso Você não é Obrigado a ser Né A viver Esse contexto De injustiça Por que? Você é Livre Se um dia Te colocaram Na pia batismal E seus pais Te representaram Com seus padrinhos Você tem todo o direito De se rebelar E dizer A partir de hoje Eu não quero mais Eu sou budista Agora eu sou zen A partir de hoje Eu sou agnóstico Ah, eu acredito em Deus Mas eu sou espiritualista Acho que Deus está em tudo Está em todos Tudo bem Mas eu quero ver Os frutos desse espiritualismo Na sua vida Para ver se realmente É um fruto de Deus Se é um fruto do Espírito Pode mudar de religião Pode fazer o que você quiser Mas se você ficar aqui Seu código de felicidade Está aqui Mateus 5 Se vira com ele Eu me viro E você se vira Só que vez em quando Nós nos reunimos aqui Nós nos reunimos Nas nossas comunidades Nos domingos Nos sábados Para que? Para a gente celebrar junto O que nós estamos lutando Para que esse código de felicidade Realmente haja na nossa vida Para isso nós rezamos Todos os dias Nós nos encontramos E nós olhamos na cara Um do outro Para identificar Esse aqui está sofrendo As mesmas pelejas que eu Isso é bom demais Olha quanta gente Aqui na Canção Nova Quanta gente nos assiste em casa E pensar que todas essas pessoas Estão aqui Dispostas a pautarem A sua felicidade Em Mateus 5 Que não é uma felicidade Empacotada Que não é uma felicidade Mágica Mas é uma felicidade Que será Que chegará Ao nosso coração Pelo esforço diário De nós nos tornarmos Um ser humano melhor E essa é a proposta Cristã Minha gente Esqueça o conceito De perfeição Viu? Você não tem de ser Perfeito Você tem de ser Santo Só isso Perfeição é doença Nós interpretamos De maneira muito equivocada Aquela palavra Sede perfeitos Como o vosso pai do céu É perfeito Nós interpretamos De maneira muito equivocada E aí geramos neuroses Dentro de nós Porque quem é Perfeccionista Sabe muito bem O mal que se causa Quem é perfeccionista aqui? Tenha coragem De levantar o dedo Você sabe O tanto que você sofre Por causa dessa porcaria Não é verdade? Muito O perfeccionista É aquele que está O tempo todo Se punindo Por aquilo que não consegue Isso não é cristianismo Isso é paganismo Fantasiado De cristianismo Volto a dizer Nós vamos encontrar O tempo todo Um cristianismo Paganizado Onde a partir Onde a partir do nosso Perfeccionismo Nós não toleramos Os imperfeitos Ou nós olhamos Para eles Com ar de superioridade É cura que Deus Tem de realizar Na nossa vida Livra-nos Da perfeição Senhor Mas conduza-nos Ao caminho Da santidade Porque santidade É o acolhimento Diário Das suas fraquezas Para poder Transformá-las Em virtude Foi isso Que os santos Fizeram E é isso Que os santos De hoje Têm de fazer Livrar-se De todo E qualquer Sentimento Que queira Lhe colocar Num caminho De perfeição Porque a perfeição Não existe Nós somos humanos E o cristianismo Nos ensina Que a concupiscência Que a fragilidade Morará No nosso coração Na nossa alma E que a vida cristã É o combate Diário Para que essa concupiscência Não prevaleça Para que essa fraqueza Não prevaleça Sobre nós Para isso A ação da graça De Deus Na nossa vida Para isso A ação da graça De Deus Na nossa vida Bem-aventurados Os misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia Felicidade Felizes São aqueles Que são misericordiosos No dia a dia São aqueles Que o coração Ainda existe Tem espaço Conceito de misericórdia É este O meu coração Tem espaço Para o seu Agora Bem-aventurados Os puros De coração Porque estes Verão a Deus Eu fico pensando Que na nossa Experiência de Deus Nós temos de esquecer Todos os dias O que nós sabemos Sobre Ele Para que Ele Nos surpreenda Com a sua verdade Que é sempre nova O Deus Vivido de ontem Se apresenta Hoje Como uma novidade Por quê? Porque você é novo Hoje Não estou falando De verdade De fé Estou falando Da sua experiência Pessoal O Deus Que lhe motivou A viver Ontem Tinha motivos Diferentes Para você Do que O que Ele Apresenta Hoje O que Deus Lhe apresentou Para viver Ontem É diferente Do que Ele Apresenta Hoje Pureza De coração Para que você Veja quem Realmente Deus é Para que Ele Tenha condições De se apresentar Na sua vida Com toda a sua Verdade Com toda a sua Grandeza Mas sobretudo Com sua capacidade De lhe amar Porque essa É a grande Novidade Minha gente Essa é a verdade Revolucionária Que Deus Trouxe ao mundo Deus ama Cada um De nós Apesar de Todas as Nossas fraquezas Apesar de Todas as Nossas misérias Deus nos ama E a vida Cristã É uma Resposta Deste amor Eu sou Amado Por Deus Então eu vou Viver de um Jeito Que esse amor Possa me Atingir Diariamente Para que você Tenha condições De ser feliz Mas ser feliz Do jeito Certo Investigue bem O seu coração Investigue bem Os motivos Da sua vida Não tenha Não tenha Medo De investigar Tudo aquilo Que você é E identificar Qual é o conceito Que você tem De felicidade O que realmente Ele faz feliz Na vida E o que você Tem feito Para alcançar Essa felicidade Para você Não correr O risco De ficar Investindo Num projeto Que vai dar Errado Felicidade pagã Não realiza O nosso coração Por muito tempo A felicidade Cristã Que é pautada Nesses ensinamentos De Jesus Sabe por que Ela nos realiza A vida inteira Porque ela muda O nosso coração Para melhor E é lindo isso Você sentir Que a medida Que Deus entra Na sua vida O seu coração Fica melhor Que quanto mais Você experimenta Jesus Na sua história Você é melhor Mãe Você é um pai Melhor Você é um irmão Melhor Você é um amigo Melhor Porque Deus Está agindo No seu coração E isso sim Será motivo De felicidade Para cada um De nós Quando chegar O momento Do seu julgamento Volto a dizer Não o que o outro Fará de você Mas o julgamento Que você se parar Naquela hora Quando você Precisará Responder A você mesmo Se a vida Que você viveu Valeu a pena Ter vivido Se aquilo Que você escolheu Para ser seu Valeu a pena Ter escolhido Todo esse esforço De pautar A nossa vida Em Mateus 5 É para que a gente Tenha condições De responder A essa pergunta Com satisfação Lutei sim Lutei para ser humilde Consegui alcançar Essa misericórdia Livrei-me Das arrogâncias Do meu coração E estou envelhecendo Bem Estou envelhecendo Do jeito certo Estou me sentindo Feliz Lá no fundo No fundo Sem a necessidade De nenhum medicamento Eu estou me sentindo Muito satisfeita Em ser quem eu sou Ah minha gente Isso não tem preço Isso não tem preço Eu vivi uma experiência Que me marcou muito Essa semana Quando eu estava Em Belo Horizonte Eu fui visitar No hospital A mãe de uma amiga Muito querida Dona Violeta Ela estava na UTI E quando eu saia Da UTI Uma mulher Muito bonita À porta Com outro rapaz Com ela Me disse assim Padre Fábio O senhor pode visitar A minha sobrinha Aí dentro E eu não podia Eu já estava Muito atrasado Eu tinha um evento Em Nova Lima Que era uma cidade Vizinha Isso já era Oito da noite O meu evento Era às nove Eu tinha que tomar banho Jantar E ainda viajar Essa distanciazinha Eu falei para ela Você se importa Se eu tentar Vir amanhã cedo Antes de eu ir embora Porque agora Eu estou muito atrasado E aí Imediatamente Ela me ofereceu Um olhar Que disse tudo A boca Disse uma coisa Não, tudo bem Mas o olhar Disse outro No olhar Ela dizia para mim Não padre É urgente Nós não sabemos Quanto tempo Vamos ficar aqui E aí Convencido Não pelas palavras Dela Que me autorizava Eu ir embora Mas convencido Pelo olhar Que me pedia Que ficasse Eu preferia Atrasar o evento Então tá bom Vamos lá Aí vou Não fiz mais Que a minha obrigação E na verdade O que Deus Estava preparando Era para mim Não era para a menina Que eu ia visitar Aí pedimos A autorização Novamente Porque é hospital Você tem que ter autorização Era fora de hora Entrei lá Encontrei uma jovem Bonita 23 anos Que começou Com sintoma De gripe E 3, 4 dias Depois Minha gente Aquela menina Estava entre a vida E a morte Isolada Aquele lugar Da UTI Onde você tem Que ficar isolado Onde a gente Tem que chegar De máscara Com aquelas roupas Especiais E aquilo Até me fez Me sentir mal Sabe Mas eu fui Daquele jeito E quando Quando eu cheguei Perto do leito Ela me olhou Eu falei assim Minha filha A sua tia Que está ali fora Me pediu Que eu viesse aqui E lhe dar uma benção Você aceita? Ela falou assim Claro padre E nisso As lágrimas Começaram a descer No rosto Daquela menina Eu fiz uma oração Por ela Naquela hora Pus a mão Na cabeça dela Rezei E pedi a Deus Que visitasse Aquela vida Que orientasse Os médicos Para fechar logo Aquele diagnóstico Para aquela menina Não morresse Antes da hora Eu apresentei a ele Qual era o meu desejo Porque eu estava Impactado Pelo olhar De quem amava Aquela menina Que até então Eu não sabia Que existia Eu tinha vivido Até aquele momento Sem saber Da existência Daquela menina Mas o olhar Daquela tia Me fez entender O quão Seria difícil Se aquela menina Partisse E depois Que eu abençoei Aquela menina Eu tive tempo De Olhá-la E eu fiquei Muito Comovido Com aquilo Que eu vi Minha gente Que não passa Pelas palavras O que aquela menina Podia me oferecer De si mesma As lágrimas As lágrimas O vírus contagioso Que ela tinha Que apartava De tudo Que ela amava Que a separava Dos amigos Aquela menina Sentadinha assim Na cama Bonita Um sorriso Um sorriso Bonito Para mim Sabe O que Que eu me pus A pensar Olha que coisa Boba Mas foi o que Eu pensei Na hora Pensei Nas roupas Bonitas Que ela devia Ter Nos sapatos De salto Que ela Certamente Tem Nas maquiagens Que ela guarda Dentro do armário Dela Em tudo Aquilo Que faz Parte Do universo Que até Quatro Dias Alimentava Aquela Menina Até Quatro Dias Atrás Aquela Menina Se Arrumava Ela Se Encontrava Com Os Amigos Ela Ia As Festas Até Quatro Dias Atrás O mundo Daquela Menina Estava Inteiro E Ouso Dizer Que era Sim Uma Pessoa Feliz Porque O Feliz Você Identifica Logo Mas De Repente Um Fato Um Acontecimento Inusitado Fez Com Que Aquela Menina Estivesse Ali Naquele Momento Toda Despojada Ela Só Estava Embrulhada Numa Camisola Branca Típica Dos Hospitais Igual A Todas As Outras Que Você Sabe Que Existem A Roupa Nos Diferencia A Escova Que Você Faz No Cabelo Para Ficar Mais Bonita Para Você Ficar Mais Feliz E É Neste Ponto Que Eu Quero Lhe Dizer Que Deus Me Levou Lá Dentro Daquela UTI Para Ver E Aprender Isso Mais Uma Vez Que Chega Chega Momento Da Vida E A Gente Não Sabe Quando Será Que Nós Também Teremos De Nos Despojar De Tudo Que Nos Veste E Ter De Dar Conta Da Existência Sem Esses Recursos Naquele Dia A Menina Não Tinha Seus Sapatos A Menina Não Tinha Suas Roupas Não Tinha Suas Maquiagens Ela Precisava Lutar Com A Vida Pela Vida Apenas Com A Sua Pele Era Só O Que Ela Tinha E Escondido Naquela Pele Um Sonho Certamente De Futuro De Se Casar De Ter Filhos E Costurada Naquela Alma Que A Gente Não Enxerga No Interior Daquele Coração Tudo O Que Aquela Tia Na Porta Representava Para Ela Os Amores Que Ela Vive Certamente Aquela Menina Amada As Pessoas Que Fazem Parte Da Sua História Os Amigos Que Ela Tem Que Ela Certamente Gostariam De Ter Ao Lado Dela Naquele Momento Mas Não Podia Ali Estava Minha Gente A Felicidade De Mateus 5 Que Não É Uma Felicidade Pagã O Sorriso Que Aquela Menina Me Ofereceu Com Todo Aquele Despojamento Eu Ouso Dizer A Vocês Sem Saber A Religião Que Aquela Menina Vive Sem Saber Da Vida Dela Eu Ouso Dizer A Vocês Que Deus Sorriu Para mim Através Da Carolina Que Deus Sorriu Para mim Que Primeiro Deus Chorou Para mim No Choro Daquela Mulher Que Me Falou Padre Pare A sua Vida Tão Corrida E Dê Atenção A Quem Eu Amo Agora Que A Sua Agenda Espere Porque Nesse Momento Eu Gostaria Que O Senhor Estivesse Ao Lado De Uma Pessoa Que Eu Amo Deus Sorou Para mim Nos olhos Daquela Mulher E Sorriu Para mim Nos Sorris Daquela Menina Fico Pensando Minha Gente Que Nós Também Vivemos Esse Despojamento De vez Em Quando Não São Poucas As Oportunidades Que Você Também Tem De Experimentar Essa Solidão De Estar Apartado Nem Tanto Fisicamente Mas Quando Você Sente Que O Seu Sofrimento Que A Sua Dor Não É Compreensível Ao Outro Não É Verdade Quantas Vezes Na Vida Nossa Dor Não É Compreensível Ao Outro Quantas Vezes Você Também Fica Despojado De Tudo Que Você Tem Material De Tudo Aquilo Que Você Construiu E Absolutamente Nada Serve Naquele Momento Do Seu Sofrimento A A Casa Bonita O Carro A Conta Bancária Isso Não Te Socorre De Sentir Se Só E Nessa Hora Nós Entendemos Que Nós Só Teremos Condições De Viver Esse Despojamento Se A Nossa Felicidade Estiver Pautada Em Mateus 5 Na Humildade Na Misericórdia Na Simplicidade Na Verdade Quando Nós Temos Coragem De Olhar Para Aquilo Que Realmente Nos Realiza E Num Gesto De Fúria Jogar Tudo Fora Passar A Mão Nessas Estantes Imaginárias Onde Nós Colocamos O Que Nos Faz Felizes E Ter Coragem De Colocar Acima De Tudo Isso Uma Felicidade Superior Que Dá Sentido As Outras Volto A Dizer Não É Nenhum Problema Você Ter O Que Você Tem Desde Que O Que Você Tem Não Lhe Impeça De Amar E Ser Amado Não Impeça De Se Amar Não É Nenhum Problema Você Conhecer O Tanto Que Você Conhece Ter Estudado Que Você Tudo Que Você Estudou Desde Que O Que Você Estudou Não Lhe Impeça De Amar E Ser Amado Não É Nenhum Problema Você Ter A Autoridade E O Poder Que Você Nos Feliz Nos Nos Espera Na Porta Da UTI Estes Sim Nos Fazem Felizes Em Última Instância O Que Realmente Te Realizará É Saber Que Naquela Porta Existem Algumas Pessoas Que Seriam Capazes De Dar A Vida Por Você Porque Isso É Ser Feliz Minha Gente E Sem Nenhuma Pretensão O Cristianismo Bem Vivido Não Contaminado Pelo Paganismo De Hoje Que Nos Ensina Felicidade Através De Coisas Transitórias O Cristianismo Na Sua Pura Essência Quando Nos Ensina A Doar A Nossa Vida A Os Que Nós Amamos Quando Nos Ensina A Fazer Uma Experiência De Jesus Que Seja Capaz De Transformar O Nosso Caráter O Nosso Jeito De Pensar O Nosso Jeito De Ser Sem Nenhuma Pretensão De Querer Ser Melhor Que Os Outros Cristianismo É a Melhor Religião Para Proporcionar Isso A Nós Volto A Dizer Eu Digo Isso Porque Eu Experimentei Que Essa Se Eu Tivesse Mil Vezes Decidir O Que Ser Mil Vez Eu Decido Ser Cristão Porque Esse É o Melhor Caminho Que Nos Faz Ter O Céu E O Céu E A Terra Nas Mãos Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu 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 Vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos e desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando falo pela Tua voz E me diz coragem Que Deus me ama Isso é Esse refrão Feliz aquele Bem-aventurado aquele que tem na vida Alguém que seja capaz de segurar na sua mão E de lhe ensinar essa verdade belíssima Que Deus ama você Que ele reconstrói todos os sonhos nossos Que foram destruídos pela vida Que mesmo no momento máximo do despojamento Quando não nos restarem os recursos Que tantas vezes nós usamos pra tentar ser felizes Não faltar alguém Que esteja ao nosso lado para compreender a vida Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama Que Deus me ama Eu não estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem Mais uma vez Que Deus me ama Que Deus me ama Eu não estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem Que Deus me ama Que Deus me ama Eu não estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz Olha Olha Dois motivos Dois motivos insuperáveis Pra gente voltar pra casa Sentindo-se feliz Deus me ama E eu não Estou só Deus me ama Deus me ama Deus me ama Deus me ama E eu não Estou só E pela voz do outro Pela voz daquele aburrecido Lá na sua casa Que as vezes você briga o tempo todo Mas ama Passa aí um filme agora Na sua cabeça De todas as pessoas Que dão sentido a sua vida Que seriam capazes De esperar na porta da UTI Por você São essas pessoas Que fazem a sua vida ser feliz É ao lado delas Que você é convidado A viver as bem-aventuranças Na tolerância No amor Na misericórdia Na humildade Nós não queremos Um mundo mágico Deus nos fará felizes A partir do chão Que ele nos plantou É lá na sua casa O território da sua felicidade Não a felicidade utópica Romântica Que tantas vezes nós imaginamos Não A felicidade concreta Que é feita de dificuldades De problemas De lutas Cristã Sem paganismo E é lá que você vai precisar Viver a coragem De ser quem você é Pela sua voz Que me diz Coragem Canção nova play Assine já Assine já